E aí galera, aqui é a Simone, Simária, as coleguinhas, e a gente tá aqui pra mandar um beijão pra esse site maravilhoso, Amigos Elite, né Simária? .com.br, o site cobre todas as festas, tudo que há na Bahia, e ainda mais a festa do Ui! Ui! Ai que tudo! Agradecer a todo mundo que fez parte desse evento maravilhoso, a todos os contratantes, obrigado pelo carinho, foi muito bom estar com todo mundo aqui, e a gente espera estar mais anos aqui nos próximos, próximos anos, aqui as coleguinhas com vocês. Valeu, beijo! Beijo, gente! .com.br 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 O que é isso? 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 O que é isso?